Gente, eu voltei aqui na banca dos meus amigos Raimundo e Erundino. O Raimundo está ali, ó, meio de costa pra cá. Erundino não veio hoje, mas a banca está, assim, bem sortida. Olhem só que lindas essas dracenas. Cor bem de rosa, gente. Um encanto. O que eu souber os preços, eu vou falando, tá? Porque, como o Raimundo está sozinho aqui, ele está atendendo aos clientes. E não vai dar pra ele ficar aqui pertinho de mim. Mas ele me falou o preço da maioria das plantas. Essas dracenas estão de 15, cada uma. Aqui, gente, tem um monte de árvore da felicidade. Olhem só, cada uma de um jeito. Essas aqui as folhas são maiores. Essas aqui as folhas já são bem mais fininhas. E olhem, está linda aqui, gente. Essa aqui eu tenho também. Aqui eu tenho o gengibre variegata. Filodendron verde-limão. Aqui eu tenho, gente, mais uma dracena. Linda também, esta linda que eu tenho. Gente, olhem esta de Fembach, ó. Variegata. Bem interessante. E aqui, gente, eu tenho vários tipos de crótons. Eu vou baixar mais aqui, dá pra mostrar cada um. Olhem este de folha bem fina. Este outro aqui. Ah, gente, a maioria dessas plantas aqui é de 15 reais cada uma, tá? Fica assim, entre 10 a 15 reais. Olhem este outro cróton. Folhas bem longas, bem coloridas. Aqui este outro, ó, verde e amarelo. Ou seja, assim, uma infinidade, uma variedade de plantas, gente. Aqui os coleios, ó. Gente do céu. Muita planta. E os preços, assim, estão bem interessantes, né? Que hoje em dia, assim, as plantas estão bem caras. Mas aqui na banca dos meus amigos, gente, a gente encontra plantas, assim, a partir de 10 reais. Olhem que lindo aqui, ó. E esta árvore da felicidade. Variegata de flores redondas. Esta outra dracena aqui. Draceninha chocolate. Hibisco, gente, de flores amarelas. Olhem só que coisa mais linda. Aqui também essas maravilhas. De folhas rosas. Gente, vou tentar me aproximar mais aqui, que tem muita coisa. Muita, muita coisa para vocês verem. Aqui é a flor negra. Olhem só que interessante. Olhem esta outra aqui, gente. Muito usada em paisagismo. E este coleios, cor-de-rosa. E este outro aqui, que nós chamamos de periquitinho, né? Bem colorido. Vou tentar aproximar mais aqui, que tem muitas plantas. Não dá para mim ficar muito próximo. Gente, olhem que encanto. Olhem esta visão aqui da banca do Raimundo e da Herondina. Vamos caminhando mais aqui, gente. Olha aqui, eu estou na feira. A feira vai embora. Mas plantas mesmo tem aqui na banca dos meus amigos. As outras plantas, as outras bancas são de artesanato, alimentos, né? Tomar aquele café maravilhoso aqui na feira do Eduardo Ribeiro, aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Todos os domingos eu estou aqui, gente. Mesmo que eu não venha comprar plantas, adquirir plantas. Mas eu venho para conversar com meus amigos, né? Eu conheço muita gente aqui na feira. E é assim, um programa, né? Muito bom para as famílias. As pessoas trazerem suas famílias. É um momento cultural aqui. Olhem só que lindinho, gente. Acredito que seja um sisso, né? Vara e a gata. Lindo. Aqui tem a coroa de Cristo sem espinhos. Olhem esse jazmim, gente. Flores brancas. Aqui também. Quinze reais. Só quinze reais, gente. Esses aqui são de dez. Aqui tem a lúmina de dez também. Está lindo, lindo este vaso de lúmina. Olhem só aqui. Ó, ó, ó. O tronco, né? Que eu te abençoe, tá? Aqui tem mais também, ó. Do periquitinho colorido. Bem interessante. Aqui tem mais, gente. Eu acho que vou levar um periquitinho desse aqui. Eu tinha, mas o meu secou. Vou levar um para mim desse. Estão muito lindos. Aqui, ó. Outra visão, né? Outra imagem mais panorâmica. Gente, eu já mostrei esta lindeza aqui. Olhem só. Toda variegata. Um verdadeiro encanto, gente. Olhem que lindinho aqui. Somente dez reais. Aqui eu tenho mais, ó. Esta aqui que tem as folhas bem brilhosas, né? Chamada também de planta veludo. Aqui várias marantas. Meu amigo Raimundo sentado ali, aguardado os clientes. Aqui também outra planta veludo. Outro tipo de planta veludo. Uma planta que eu acho muito linda. Ela fica, inclusive, pendente, gente. Olhem só como ela está bem grandona, ó. A gente pode pendurar que ela fica um encanto. As folhas aqui por baixo são bem roxas. E esta maranta, gente. Esta maranta aqui é um encanto. Somente quinze reais. Olhem como estão suas folhas. Muito lindas. Eu tenho dela. É uma maranta, assim, bem procurada, né? Quando eu falo assim bem procurada, é porque eu cultivo plantas, né? Que eu sempre falo desde criança. E eu sei, assim, quais são as plantas mais procuradas. É claro que todas as plantas são lindas. Mas sempre tem aquelas que são mais procuradas, né? Begonha prateada. Olhem só aqui, gente. Que coisa mais linda. Somente quinze reais. Eu tenho desta begonha. E é uma das begonhas, assim, que eu acho mais lindas. Maculata. Olhem só que encanto, gente. Begonha, Manaus. Linda, linda, linda. E esta outra lindeza aqui, ó. Acho que é clorofito, né? Tá até com florzinha. Olhem esta outra de Fembachia que é reflector, reflecto, né? Também muito, muito interessante. Encantadores. Encantadores, gente. São muitas, muitas plantas mesmo. Quem está começando, quem quer aumentar, né? O seu jardim. Pode vir aqui com as plantas que tem aqui. Pelos valores, gente. Dá para fazer um jardim bem grande para quem está começando. E para quem quer aumentar, né? O seu jardim também, tá? Olhem que maravilha este Filodendron. Também um dos Filodendrons, assim. É um pouquinho mais difícil de ser encontrado, mas aqui na banca tem, ó. Já está bem grande. Somente 15 reais. Este é cingônio. 10 reais, gente. Cingônio rosa, né? Olhem este calágio. Folhas em forma de coração. Coisinha mais... Gente, e esta begonha. Muito, muito delicada. Vejam só, senão eu encanto. Olhem essas flores. Vermelhas, muito pequenininhas. Encantadores, gente. E esta begonha aqui. Vejam o formato dessas folhas. Como se fossem borboletas, né? Também. Somente 10 reais. Linda, linda. Gente, esta samambá aí, ó. Toda crespa. Raimundo, quanto está esta samambaia aqui? Esta samambaia, gente, mas olhem o tamanho do vaso, gente. Esta samambaia crespa está a 50 reais, o Raimundo está me falando. Mas é uma samambaia muito grande. Já vem no vaso. Já vem aqui com... Com o tornão, né? Com aqui para pendurar, tá? Então já está completo. É só levar e pendurar em casa. Aqui tem outra. Sala e janela, né? Também bem interessante. E este trevo, gente, variegata. Olhem só que encanto. Gente, hoje eu vou levar algumas plantas. Porque tem muitas plantas lindas. Está com flores. Olhem só essas flores. São rosinhas aqui, ó. Trevinho variegata. Olhem este cingônio também, prateado, né? Branco, né? Lindo, lindo, lindo. Aqui tem mais. Este outro filodendronvá é marmorata, gente. Um encanto. Aqui tem vários bambus da sorte. É variegata. Quanto é o bambu da sorte, Raimundo? Olhem só. Dez reais, gente. Esses bambus da sorte bem grandes. Gente, como eu falei. Aqui dá para a gente... Quem está começando, né? Fazer um jardim assim... Bem bonito e bem diversificado comprando as plantas aqui, tá? Aqui eu tenho... Aqui, ó. A glaonema, né? Bem interessante também. E esta planta aqui que tem... Gente, esta planta aqui é muito linda. Está só dez reais, ó. Ela dá umas flores brancas, gente. É um encanto. Maravilhosa de se ter... É... No jardim, né? Ter dentro de casa. Olhem este outro cingônio aqui. Lindo. Então, gente, quem está chegando aqui na feira da Eduardo Ribeiro. Aqui em Manaus, Amazonas. Não deixem de passar na banca aqui dos meus amigos também. Quem vier visitar Manaus, tá? Pessoal de fora, de outros estados. Não deixem de fazer uma visitinha aqui. Olhem que imagem linda, ó. Tantas plantas maravilhosas. Olhem que imagem, gente. Ah, tem uma de Fembach ali. Estou passando aqui um pouco mais rápido, né? Eu quero chegar ali numa de Fembach que eu ainda não mostrei para vocês. Gente, olhem. Até manjericão tem. Manjericão lindos, lindos. Cada manjericão deste está dez reais, gente. Aqui, ó. Colocásia. Black. Olhem esta samambaia-fita. Está meio escuro, né? Mas, ó. Samambaia-fita. Ah, gente. Aqui ele tem umas raridades também que eu ainda não mostrei para vocês. Então, vamos lá. Olhem que lindo. Paraíso verde. Olhem o tamanho desta folha, gente. Um encanto. Olhem só. Bem meio metro. Que outra folha. Quanto está o paraíso verde, Raimundo? Cinquenta. Cinquenta reais, gente. Só cinquenta reais este paraíso verde. Imenso, gente. Olha aqui o risoma dele como está. Rizoma bem grande, bem grosso, né? Aqui ele tem o... Este outro aqui, gente, é o glorioso. Filodendron glorioso, tá? Também um encanto. Só cinquenta reais também. E aqui ele tem este outro filodendron burro. Gente, ó. Vê se eu mostro aqui para vocês. Olhem esta folha. Gente, o Raimundo está falando que este grandão aqui, ó. Lindo rubro. Está só vinte e cinco reais. Olhem só que lindas as suas folhas. E o glorioso também. Está só vinte e cinco reais. Então, vamos continuar. O que eu quero mostrar para vocês? Esta de Fembach aqui, que eu ainda não mostrei. Gente, esta de Fembach, ela é muito linda. Olhem suas folhas. Um verde escuro com listras brancas. Um encanto também. Está quanto essa? Olhem esse tamanho, gente. O tamanho desta de Fembach. Somente quinze reais. Então, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui na banca dos meus amigos. E daqui a alguns meses eu venho novamente mostrar esta banca maravilhosa onde eu adquiro minhas plantas.